Se ainda não dá pra curtir a folia na rua, abre a sua casa e deixa o trio entrar! Você vai pular muito nessa live de carnaval com Ivete Sangado Eu vou trazer a Bahia inteira pra cá E Cláudia Leite Chegou Claudinha Bagunceira Direto de Salvador pra você curtir ao vivo no Multishow E nos canais do YouTube Multishow da Ivete e da Cláudia O trio Ivete, Cláudia e você Dia 13, 5 e meia da tarde Me salte P-Boy